O perfume de flor que invadiu a minha janela Só lembrei de você, minha vida, minha rosa mais bela, bela Que no meu coração sua flor se fez jardim Que a natureza trouxe um presente pra mim Que no meu coração sua flor se fez jardim Que a natureza trouxe um presente pra mim O perfume de flor só sinto quando fico com ela É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Ela Olhando o oceano, o arco-íris no fim Só penso em você bem perto de mim Eu olho o oceano, o arco-íris no fim Só penso em você aqui bem perto de mim Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver Só vivo quando vivo por ela Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver Só vivo quando vivo por ela O perfume de flor que batiu a minha janela Só lembrei de você, minha vida, minha rosa mais bela Bela Que no meu coração sua flor se fez jardim Que a natureza trouxe um presente pra mim Que no meu coração sua flor se fez jardim Que a natureza trouxe um presente pra mim O perfume de flor só sinto quando fico com ela É tão bom viver Só vivo quando vivo por ela Ela Olhando o oceano, o arco-íris no fim Só penso em você bem perto de mim Eu olho o o oceano, o arco-íris no fim Só penso em você aqui bem perto de mim Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver Só vivo quando vivo por ela Perfume de flor Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver Só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Só vivo quando vivo por ela O que é o que é o que é?